Eita filhão, se liga só, tá tudo sujo essa máquina aqui só, tá cheio de pome Pome? Mas desse jeito não tem jeito, cara, vai explodir Meu Deus, que medo, nem brinca Ah, tem um jundir suja ainda, olha aí Olha, olha rapaziada, olha como é que tá suja de um jundir, mano Você tá maluco, velho, tem que lavar isso aí, Fabinho Não embuchou não, né? Não, não embuchou, mas pesado, aqui atrás tá escrito lave-me, ó, em inglês, ó, wash me É, eu tô querendo nem empurrar você por trás aqui, mas tá bom, mano Tá bom, guardar as máquinas aqui, Stary, que é pra apontar, olha aí Uai, cara, eu sei que a gente vai ter que dar uma lavadinha, né, depois, fazer umas coisas pra guardar, né? Pois é, tá muito sujo pra guardar assim, eu não ia guardar assim, não Pois é, ó Ó, tá cheio de grão ali, a gente tem que estocar, hein, galera Essa lavadinha deu bom, hein Vai estocar vento? Estocar vento, homem Ô, meu Deus do céu, velho Mano, tipo assim, a galera que tá perdido, galera, a gente tava colhendo uma cevada no último episódio E, tipo assim, a gente finalizou, tá ligado? Agora é partir pro próximo trabalho, mano, pra atualizar vocês Nossa! Que que é isso, Renan? Que foi aí? Mano! Eu desliguei a coleta dele sem querer, ela continua andando e bateu no barracão, mano Mano, eu vou passar uma água aqui nessa máquina aqui, porque eu tenho o costume de usar as máquinas e guardar ela suja, velho Que que é isso, Renan? Renan, contratou um empregado de 50 mil vezes ali, velho A rodinha, Renan? A rodinha, esqueceu de desdobrar Quem de vocês que contratou o funcionário, velho? Eu, sem querer Eu sei que travou o jogo umas três vezes na hora que ele contratou, mas tá bom Aí, tá bom Vou guardar aqui a... A máquina no garpão? Prontinho Tá prontinho Vamos lá pra ela ali agora Esperar o Cefainho sair ali Apesar que a minha máquina, ela não tá tão suja, né? Deixa eu passar aqui rapidão Opa, foi mal, não vi Passe, homem, passe, passe, antes que eu fique bravo contigo, ó Contigo? Aí, ó A minha não tá tão suja, não, rapazada Não sujou muito, não, ó Passa aqui que eu jogo uma aguinha nela rapidinho Passa aqui, ó Do lado da barra de corte, aqui, ó Eu tava vendo, eu tava vendo essa semana os comentários do pessoal Pô, falou que essa plantadeira que eu tô usando, ela tá pulando também no trator Mas pra mim eu não percebi, não É, cara Mas eu acho que de todo jeito, Fabi Você tem que trocar essa plantadeira aí, viu, mano? Tá muito pequenininho pro trator teu, velho Vou trocar, vou trocar, só tô Vai acabar o lari, pô Tá top, né? Agora, agora eu vou guardar lá Valeu Vamos lá, vamos lá Aqui, ó Rapazada, eu tava pensando no negócio Tipo assim O Steli tem um Magno O Fabinho tem um Um Deus Eu tô com o meu pluminho humilde ali, claro, tá? Como diz o Fabinho, ele tá chupado, né, galera? Chupado Mas Mano, ele tá com 240 CV Mas, mano, em vista do que os caras tem aqui, velho É nada, tá ligado? Ah, o meu é 500 e quantos, Steli, que eu falei esse dia? 500 e pouco, né? Olha aí Não lembro Tá vendo 500 e pouco Eu sei que o trem é bruto Ô, mas pera lá Renan, detalhe Aquele trator lá Ele não é meu ainda, né, velho? Ele tá alugado, né? Por enquanto, pra ter Já tem que comprar ele ainda Verdade, Fabinho Não comprou ainda, né, mano? É o Fabinho Ah E como é que foi, mano? Você testou ele? Curtiu? Como é que foi lá? Ele é fortão Eu curti isso aqui, assim É... A cor dele Eu não sei se eu vou pegar a nossa cor de petróleo Eu tava pensando em pegar a cor original da Deutz, cara O verdinho da Deutz Original Aí fica bonito, hein? Pô, mas ele aguentou tu testada? Piadinha boa Deixa eu ver aqui Eu tô falando sério, mano Ele aguentou os testes? Aguentou só a Style, ó Ih, olha lá O cara achou que eu tava falando a testa dele Deixa eu só mostrar 50 mil ou menos O que vocês acham? Eu podia comprar ali hoje também junto com o Renan, velho Ou depois? Primeiro pegar a plantadeira, né? Ou eu troco? Não, mas... Você é carne, Fabinho Eu não vou comprar nada agora, não, homem Não? Eu tô falando Você tá conversando com a galerinha Trocar uma ideia Pra ver o que eles acham, tá ligado? É, pega a plantadeira primeiro e testa nele, Fabinho Depois qualquer coisa Tipo, tem que aproveitar, né? Vai essa outra plantadeira? E essa outra? O que que eu faço com ela? Tem que vender Tem que vender Se eu pegar a outra, já vende, pô Eu vou ter que vender, então, né, velho? Não vai ter nem o que fazer com ela Tem outra muzuca aqui, ô Se alguém puder pegar ela, cara Pra levar pra lá Tem que descarregar no silo, tá ligado? É, e o meu caminhão aqui já tá cheio, mano Eu vou descarregar aqui Top Mano Eu só vou apertar aqui um Ctrl I Será que vai sair essa... Essa semente aqui de dentro? Não quer sair? É, essa semente, infelizmente, ela não sai, cara Eu tive que vender a minha desse jeito, mano Tive que vender assim, rapaziada E, ô, Fabinho, você tá em mente Qual planadeira tu vai pegar, cara? Cara, tipo assim Eu vou ir pelo feedback da rapaziada Agora que tá assistindo a série Eu vi que muita gente comentou, Stale Pra mim fazer um teste com a Momentum Eles falam que ela é uma plantadeira muito boa Muito bonita E questão de tamanho dela É um tamanho bom Porque eu tenho 500 e pouco CV No meu trator É, isso é verdade, mano Tá sobrando, né, mano? Tá sobrando, mano Pra quem não sabe, galera Eu já comprei a Momentum, tá ligado? Já usei ela e, cara É uma plantadeira espetacular, velho Só que tem uma coisa, Fabinho Que eu acabei esquecendo Na loja Ela mostra que ela não tem fertilizante Porém, ela tem sim, cara Ela planta e fertiliza junto Só que eu acabei não vendo, né? Porque o farm não tá falando que não tem Mas ela tem Quer dizer que ela tem, mas não tem Exato, eu ia comentar agora Eu tô azarado com essa questão de plantadeira Ó, primeiro Primeiro vai ser agora por causa da cerca Não vai passar na cerca essa desgrama, homem Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha aí, que beleza E outra coisa Que eu tô tendo problema É a questão de plantio direto Toda vez que eu vou comprar uma plantadeira Ou ela não tem plantio direto Eu tenho, tá ligado? Tem que cuidar de ficar aí Tem que dar uma olhadinha Mas essa aqui ela tem Essa aqui ela tem Tem Está descarregada aqui Você pode ativar o mod de força Fazer um favor aí Pode Poderemos O mod do Rook O que o fainho fez? A plantadeira não vai passar aqui Nem lascando, velho Tá, galera Então Complementando um pouco do que eu tava falando O Fabinho, ele comprou Provavelmente ele vai comprar uma igual Não vai, Fabinho? Acho que sim, mano Vou pegar o momentum Tá Vai ser da hora E a plantadeira, galera É momentum Pra quem não sabe Ele é fertilizante líquido Então pra isso, cara Eu tava pensando em comprar um tanquinho, mano Acho que eu até vou comprar, cara Vou buscar ele Um tanquinho pra gente trazer fertilizante, mano Cara Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Essa plantadeira New Holland aqui, mano Vai vender ela? Cara, tem que dar umas vaziada nos negócios, né? Mas qual é o pandeiro que você fala? É só daqui que eu tô aqui É do teu lado aqui, ó Dá uma olhadinha Homem Eu fiz caca aqui, ó Pera aí O que é que tu aprontou? O que é que o Fabinho tá fazendo, mano? Eu capotei o trator, ó Eu tava vendo ele dar risada, mano Mas eu não sabia o que que era Não vai, é mesmo Tá bom aí, gente Mano, por que assim, rapaz? A gente tá com a plantadeira aqui O planta tudo Por que a gente tá com essa plantadeira aqui? Tá, galera Só pra avisar vocês Vai dar uma pequena travadinha, pronto Ô, Star Eu não tô conseguindo tirar o trator da cerca, homem Alguém me ajuda Eu tava vendo ele dar risada, mano Eu não sabia o que que era Agora você tem que descapotar o trator aqui Eu consegui vir Olha, igual gato Cai de pé Boa Só vai Homem do céu É o macro aqui Essa foi forte Beleza É que eu não tava falando, mano Ah? Ah, a questão do meu trator, mano O que vocês acham, galerinha? Vocês acham que eu devo trocar? Mano, eu sei lá, velho Eu acho que se tem dinheiro na fazenda A gente tem uns campos pra vender ainda, tá ligado? Se for pro bem da fazenda Eu acho que seria legal se trocar assim, né? Pra você ficar do tamanho da gente, né, mano? É Tá ligado? É porque, galera Assim É que eu não falei O Steli tá com o Magnum O Fabinho talvez vai ficar com o Deus Não é certeza ainda E o Puma, galera Querendo ou não Ele tá chipado Tá forte, tá, mano Mas ele tem que trocar Mas se comprar T9 Vou picar bala, hein? Não, não tem nada de T9 Que não Tem outra coisa aí Que eu tô meio de olho Mas eu quero uma dica da galerinha, rapazada Inclusive, deixa os comentários aí O Felipe Eita, pera Espirrei Não Não é não? Não é não? Caraca, mano Não, eu não vou falar Não vou falar qual que é Galerinha vai ter que adivinhar Eita Mano Mano A plantadeira do Fabinho Ela quase decolou, velho Sério, mano O que vocês tão fazendo, mano? O que eu tô fazendo? Onde vocês tão? Onde vocês tão? No asfalto Mereceu uma hashtag Plantadeira voadora aí Que que foi isso, velho? Ah, eu acho que a hashtag momento é mais da hora, velho Você comprou a momento? Ah, ela tá voando, velho Tá voando Uai Não comprei Não comprei ainda Eu quero trocar Eu quero depois mais pra frente Comprar aquele trator lá, tá certo? Tipo isso daqui, ó É Eu não vou deixar essa cor de petróleo Se eu for comprar ali mais pra frente Eu tô pensando em deixar a cor original da deus Aquele verde deus Se o pessoal quer, comenta a hashtag verde aí É bacana, hein? Curte a ideia É? Descute É? Parei Aí eu faço o que? Bato no palanque aqui da Circa Nossa, por isso Ó, galera Eu acho que Eu vou pegar a da Fênix Só que ele fica os tanques branco, o normal? É, a da Fênix é branco É porque o modelo dela na vida real É assim, por isso que eu peguei a massa aí, mano Porque ele fica pretão Gostei mais da massa Ah, eu vou pegar a da Fênix Só pra diferenciar, pra saber qual que é, tá? Beleza, beleza Vamos pintar o trator depois Ele vai combinar Ah, tem uma coisa também Tem uns jaguará falando Style, tu já comprou um trator Por que que não vende o massa aí, galera? Tipo assim, se eu vender o massa Vai faltar o trator na fazenda, tá ligado? Ó, ele tá servindo aqui pro tanque, ó Beleza, do nada Quebrou, Renan? Vou picar bala, hein? Não, mas sério, galera Não faz sentido vender o massa aí, tá ligado? Não tem sentido, velho De fazer isso, tá ligado? Tipo, o BH ele tá pra puxar os bags, né? O BH do Renan Aham Aí se a gente precisaria puxar um fertilizante Precisasse fazer uns transportes na fazenda Aí sei lá, o massa aí, ele serve pra isso É Fator rápido Mas o quanto o CB ele tem, mano? O massa aí? Deixa eu ver É Tô com uma ideia muito louca, mano Tô com uma ideia muito louca, mano Tô com uma ideia muito louca aqui O massa aí tem 180 Mano Que que vocês acham mais deixar o Puminha no lugar do massa aí, mano? Puminha? Ah, eu prefiro Eu prefiro massa, hein? Pra transporte eu prefiro massa Acho mais bonito Mas é bom, é gosto Nossa, velho Agora eu tô de momento Ó, que momento mais marcante pra minha vida, gente Olha Gente do céu Vou pela grama aqui mesmo Dando esse cozinho Depois você Olha aqui pra você ver Na verdade eu vou atrás do Fabinho Vai, Fabinho Você vai ficar mais lento Porque a plantadeira é grande Ah Falando sério, homem Que plantadeira grande Ó Fendid, momento 40 Velho É É enorme Cara Tá mais grande que aquela vez O minhocão do Renan, velho Tipo Beleza Tipo assim Eu vou deixar pra rapaziada comentar, galera Mas olha esse conjuntinho Que isso não mereceu, mano Pra isso aqui que ele fez Olha aqui, galera Ah, mano Eu acho que não tem como Ficar mais bonito que isso aqui, velho Mais bonito que isso aí É só nós Bom, gosto é gosto Vamos ver aqui O que vocês comentam Olá, tudo bem? Olá Olá, Favão Tô andando aqui Num vagabundo aqui Sem fazer nada Dá pra levar mais um tanque E depois me chama de vagabundo, né? Eita O que eu fiz? Vai, comprei um tanque então Ela leva Combustível Pesada Pesada Eu não sei se vocês lembram Mas nós temos um dinheiro Depois que nós vender Essa outra fazenda aqui embaixo Nós vai ter uns troco a mais também Verdade É verdade Eu lembro que nós temos Esse campo aqui pra vender Tem a caixa d'água da Carol Aqui na frente também, ó Parado pra vender Beleza Beleza Não, a caixa d'água da Carol Vamos acompanhar os rapazes aí, né? Vambora Tá, tá Chega aqui, chega aqui Vamos ver uma coisa aqui O que é? Gata aí Mas eu acho, cara Que pra multitarefa Esse tratorzinho tá da hora, mano Não sei Ah, eu acho que como A gente vai fazer bastante coisa A gente quer mexer com o animal Mexer com tanta coisa Talvez nem vende, mano Deixa tudo aí Que que vocês querem mexer comigo? Eu tô quieto Vocês só querem puxar briga comigo, homem Ah, cara Sei lá É bonito também Mas eu acho que o conjuntinho do massa Combinou mais com isso aí As rodinhas pretas Não sei O cara querendo mexer com Olha as rodinhas dessa fenda Que coisa mais linda, homem, ó Ó Vambora O cara moitou meu tanque, velho Moitou meu tanque Ah, isso aqui é bacana Que nada, pupu, mano Tchau Bolinha de golfe O que que é? Molinha de golfe do nada Molinha não Bolinha, homem Molinha Como assim? Mas por que bolinha de golfe do nada? Molinha Apesar de que é o seguinte, mano Deixa embaixo nos comentários Que vocês devem, mano Devo trocar por minha Não devo Deixa aí os comentários também Qual o trator eu devo pegar Com a hashtag Beleza Hashtag ele queima ou não queima? Fui Galera Quem curtiu o vídeo Solta o like Se inscreve no canal Rapaziada Olha só A plantadeira gigantona Que eu comprei, rapaziada Que é a Fennet Momentum 40 Gigante Pra caramba E ó Quem quer ver essa Essa plantadeira ser estreada Rapaziada Fique de olho nos próximos episódios Que eu vou ter que abastecer ela Colocar a ferramenta Da loucura Beleza É nóis Valeu Galera Um abração pra vocês Comente aí embaixo O que vocês acharem É nóis Falou Um abraço Um abraço